Atos capítulo 24 Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens Versículo 16 Existem muitas seitas espalhadas pelo mundo Chama-se seita a um ajuntamento de pessoas que diverge ou se afasta de um determinado grupo principal Dada a perseguição sofrida pelos próprios judeus, os cristãos judeus tinham de se reunir em pequenos grupos de casa em casa Foi participando de uma cerimônia de purificação segundo a lei judaica Que Paulo foi arrastado pelos judeus para fora do templo e espancado covardemente Nada justificava aquele ato de violência a não ser o ódio incitado pelos judeus asiáticos Que não aceitavam a propagação do que denominaram seita dos nazarenos Não havia abertura ao diálogo amistoso Mas a cega obsessão em matar aquele que abalou o mundo com a mensagem do evangelho a respeito da fé em Cristo Jesus Pensando estar depreciando o ministério de Paulo ao chamar o caminho de seita O apóstolo novamente demonstrou a inteligência e sabedoria dadas por Deus na apresentação de sua defesa Em nenhum momento Paulo ofendia seus acusadores Mas buscando persuadi-los expunha-lhes as palavras com nobreza e polidez de erudito A seriedade de seus discursos não fazia oposição ao seu porte gentil e modesto De modo que acabava conquistando a simpatia e o respeito das autoridades romanas Contudo, considerado pelos judeus como o principal agitador da seita dos nazarenos Paulo era constantemente acusado de traição e apontado como um homem perigoso e semeador de discórdias Perante Félix, o apóstolo apresentou defesa inquestionável De modo que o governador, não tendo do que acusá-lo e conhecendo mais com respeito ao caminho Conservou a Paulo detido até que tomasse melhor ciência de seu caso A bajulação de Tértulo e o firme caráter de Paulo Apresentaram um contraste claramente perceptível, cumprindo-se a promessa do Salvador Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que há vez de dizer Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo Marcos capítulo 13, versículo 11 O caminho apresentava uma coerência entre o ensino e a prática Que nada tinha a ver com a religião farisaica Ambos os grupos acreditavam nas mesmas escrituras Mas apenas um, de fato, buscava praticá-la em sua essência O esforço de Paulo por manter a consciência pura diante de Deus e dos homens Não era mediante a apresentação de salvação por obras Mas pela fé em Cristo, que mediante o Espírito Santo o conduzia às boas obras Ele quis dizer que procurava viver piadosamente as verdades da palavra de Deus E que tudo o que havia feito em Jerusalém Foi simplesmente observar a lei com entereza de coração Afim de evitar dissensões e não de provocá-las O estudo deste episódio deve causar em nós dois tipos de questionamentos Minha fé está de acordo com a lei e nos escritos dos profetas? Tenho me esforçado por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens? Pouco importa para Deus se a nossa fé é chamada de seita ou algo semelhante Hoje, alguns chamam de seita a igreja adventista do sétimo dia Mas assim como o Espírito Santo foi concedido a Paulo e aos demais apóstolos A sua concessão possui uma condição Ora, nós somos testemunhas destes fatos E bem assim o Espírito Santo Que Deus outorgou aos que lhe obedecem Atos capítulo 5, versículo 32 Se por obedecer a palavra do Senhor Minha fé é considerada seita Então prefiro, como os discípulos de Jesus Obedecer a Deus do que aos homens Atos capítulo 5, versículo 29 O homem que foi dotado por Deus com sabedoria inédita Após uma análise acurada sobre a vida neste mundo Chegou à seguinte conclusão De tudo o que se tem ouvido, a suma é Teme a Deus e guarda os seus mandamentos Porque isto é dever de todo homem Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 Percebem? De todo homem E não apenas de todo judeu Na revelação de Jesus Cristo Apocalipse capítulo 1, versículo 1 É nos dito que nos últimos dias Deus tem um remanescente Um povo santo Os que guardam os mandamentos de Deus E tem o testemunho de Jesus Apocalipse capítulo 12, versículo 17 Ora, se o Espírito Santo é concedido Aos que obedecem a Deus Como conservar uma consciência pura Enquanto negligencio as verdades eternas das Escrituras? Félix e Drusila tiveram a oportunidade ímpar De ouvir da boca de Paulo Palavras inspiradas pelo Espírito Santo Contudo, ao ouvirem acerca da justiça Do domínio próprio e do juízo vindouro Foram tomados de medo e não de temor Era mais fácil recusarem-se a ouvir Do que aceitar as verdades Que colidiam com o estilo de vida que os agradava O apelo do Espírito Santo Aos que se assentam sobre a terra E a cada nação E tribo e língua e povo Apocalipse capítulo 14, versículo 6 Continua sendo o mesmo Temei a Deus e dai-lhe glória Pois é chegada a hora do seu juízo E adorai aquele que fez o céu E a terra e o mar E as fontes das águas Apocalipse capítulo 14, versículo 7 O fato de que o único mandamento Que apresenta a assinatura do Senhor Deus Como nosso Criador É o sábado Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11 Não desperta em você A curiosidade de estudar mais A respeito deste tema Amados Não devemos nos preocupar com o título dado a nossa fé Mas em que ela esteja de acordo com a vontade de Deus Que pelo estudo sincero das Escrituras e com oração Apresentemos diante do Senhor e dos homens Uma consciência purificada pelo Espírito Santo Oremos, amados Nosso Deus e Pai amoroso Tua é a justiça Teu é o domínio próprio E a Ti pertence o juízo vindouro Esses temas continuam sendo o cerne da pregação do Teu Evangelho Eterno Da verdade presente a ser pregada ao mundo Através das três mensagens angélicas Concede-nos, ó Deus, o Teu Espírito Para que esta verdade seja evidente em nossa vida Como um testemunho vivo de Cristo Em nome de Jesus Amém Vigiemos e oremos Bom dia Purificados pelo Espírito Santo Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Oremos Obrigado.